Bonita desse canal, como estamos? Mais um vídeo começando. Pois é, para quem é iniciante, não é mesmo? Vão ter muitas dicas valiosas hoje para vocês conseguirem entender e aprender muita coisa. Vamos ver quem está com a gente já aqui. Bom dia, bom dia, bom dia! Rosália Ribeiro, Rosângela Brandão, Marisa, Ana Maria Alves, Auzi Souza, Maria Helena, deixa eu ver o que eu perdi aqui, peraí, peraí. Já que eu estava aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Marisa, Auzi, Maria Helena, Anésia, Virgínia, Suzana dos Santos, Luciene Vaz, Jane e Manu, não é assim? Lucy Silva, Áurea Costa, Marlene, Marisa Almeida, Lenita, Aline Diógenes, Dinorá Ferreira, Carlúcia, Carla Sante, Dinorá Ferreira de novo, Juliette, Alessandra, Flor, Liliane, Maristela, Valdirene, Ana Maria, Célia Marques. Olá, meninas! Tudo bom com vocês? E como que está sendo aí essa sexta-feira, esse fim de semana maravilhoso que está começando aí, não é? Então, vocês já se empolgaram bastante aí para deixar a sua casa toda limpinha, hein? Toda cheirosa, você toda bonita, toda produzida. Então, se não tem condição de ir lá no cabeleireiro, não tem problema. Corre e vai lá no seu banheiro, prepara seu secador, sua chapinha, seu rolinho, seu grampo, sua touca, sei o que for que você faça. Não é assim? E a gente mesmo dá o nosso jeito, não tem que ser? É, né? Igual essas épocas de pandemia, assim, a gente termina tendo que dar o nosso jeito, né, meninas? Então, bom dia para vocês. E eu quero dizer uma coisa. Às vezes, depois de um tempo, a gente fica assim, ah, porque eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, ah, porque aconteceu, eu não fiz. É dia de faxina? Ah, que beleza, Kézia. Isso aí. Nós somos responsáveis, não só pelo que a gente faz na nossa vida, né? Porque a gente depois tem consequências daquilo dali. Mas a gente também é responsável pelo que nós não fazemos. Então, presta atenção em uma coisa. Muitas vezes, a gente deixa de fazer determinadas coisas justamente por conta de que a gente fica com receio de uma coisa ou outra, mas depois a gente se arrepende. E a gente fala, poxa, eu podia ter feito isso. Então, assim, ah, eu não fiz porque... E aí a gente começa, eu não fiz porque o momento não era aquele, porque eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Então, assim, muitas vezes, as coisas na nossa vida não acontecem por conta de nós mesmas. Porque nós mesmas, ou porque a gente vai estar adiando determinada coisa, ou porque a gente tem medo, tá assistindo e tá fazendo faxina, né? Que bom, que ótimo, gente. Então, a gente tem que começar a parar um pouco com isso. Tem que ter certeza daquilo que a gente quer, do que a gente gosta, pra gente correr atrás, porque é o que vale a pena. A gente só tem... A gente tem o dia de hoje, amanhã a gente não sabe, né? Mas o dia de hoje a gente já sabe, a gente já amanheceu e já tem esse dia maravilhoso junto com a gente. Então, a gente tem as 24 horas pra gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer. É corrido? É. Mas a gente tem. É só a gente ter prioridade, né? Colocar numa agenda, tudo que a gente quer fazer e, ó, correr. Realmente é cansativo, não é? Pra gente tá fazendo tudo aquilo porque é corrido. Mas ainda assim, a gente tem as 24 horas. Então, a gente tem que ir lá. Tô costurando e te assistindo no celular. Ah, isso aí. A gente tem que fazer dessa forma, senão a gente também não consegue fazer as nossas coisas. Se a gente quiser parar, às vezes a gente fala assim, poxa, eu queria ter um tempo mais calmo pra fazer isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. É melhor você ter um dia cheio de ocupação, cheio de coisas pra fazer, do que uma cabeça vazia, pensando um monte de besteira e fazendo um monte de besteira. Entendeu? Então, é melhor que você continue assim, cheia de coisa. Sabe? Ah, vai fazer uma faxina, tem comida pra fazer, tem a casa pra arrumar, tem, não sei o que, tem que sair, tem que passar no mercado, tem que passar... Melhor que seja assim. Tá bom? Cláudia, Ah, mas o que que você tá trabalhando ou o que aconteceu? Conta pra gente, hein? Estou costurando e te acompanhando. Ah, beijo meninas pra todas vocês que estão aí. Que ótimo! Estou a fazer coxinha. Hum, que delícia, gente. É gostoso demais? Nossa! Pois é, gente, quando eu fizer a minha canjica, porque essa semana toda teve muita canjita, café, pão de queijo, quando eu fizer, eu vou trazer pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver no vídeo da tarde, né? O vídeo da tarde é o que mais acontece, né? Porque mais tempo é mais gente, então não adianta. É por aí. Meninas, então vamos lá. É... Eu coloquei mais genérica em relação à questão de tecidos, porque tem... Essa parte de... Da dica de tecido é um... Uma árvore de... De assuntos que eu poderia trazer pra vocês. Mas o principal é... Principalmente quem é iniciante, que tem muita dúvida, tá? É... A gente já falou aqui, já teve algumas perguntas, eu tenho alguns vídeos, que as pessoas perguntam em relação à questão dos tecidos. E muita gente fala assim, é... Ah, e aí? Precisa lavar tecidos? Vamos lá. Antigamente, meninas, existiam muitos tecidos e em sua maioria eram tecidos feitos pelas fábricas e quando a gente trazia pra casa, é... Vi o vídeo do body de ontem. Ah, que bacana! Quais os tecidos que pode utilizar? Geralmente, aí, pra fazer o body, os melhores são tecidos mais, tipo, pra malha mesmo, né? Que são os que tem um caimento melhor e tem uma elasticidade melhor. Então, todos aqueles da área da malha, a não ser que seja muito fininho, aí não funciona muito bem. Mas essa... Tem um, então, que tem uma elasticidade muito boa, sem ser a lycra, né? Tem um outro também, que é excelente. Eu não tô lembrando agora o nome, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Mas super vale a pena. Então, pensa numa coisa, antigamente os tecidos vinham da fábrica, a gente era meio que obrigada a fazer a lavagem dos tecidos por conta de várias questões, tá? Que, primeiro, o tecido encolhia muito, segundo, ele manchava muito. Hoje em dia, meninas, existe uma outra linha. As fábricas, hoje em dia, utilizam um processo muito mais avançado pra criação dos tecidos, não são todas, mas a maioria, tá? É... Tem como eu ver hoje? Tem. Essa live vai ficar gravada hoje direitinho, certinho, porque eu não vou apertar nada errado. Então, meninas, vamos lá. Eles utilizam um processo muito mais especializado pra fazer os tecidos do que antigamente. Com isso, o que que acontece? Hoje em dia, se você chegar numa loja, e se você for comprar um tecido, você já tem a possibilidade de perguntar como esse seu tecido, ele já é pré-lavado, que a maioria dos tecidos já são pré-lavado. Eu estou querendo fazer um curso de modelagem e costura aqui na minha cidade. Aprender bem? Estou querendo fazer um curso de modelagem e costura aqui na minha cidade gratuito. Será que a gente consegue aprender bem? Eu acho que tudo é um aprendizado na nossa vida. Independente de ser gratuito ou de ser pago, eu acho que a gente aprende na nossa vida. Sempre a gente vai ter coisa pra aprender, né? A gente nunca passa a nossa vida sabendo tudo. Então, assim, sempre você vai ter coisa pra você aprender, entendeu? E pra você conseguir fazer, passar pra outras pessoas e saber do que é novo ou não. De, trabalhei anos com tecido com elastano, agora estou com tecido plano, estou aprendendo muito com você. Ah, que ótimo! Então, o que acontece? Pergunta quando você for comprar numa loja se aquele tecido é pré-lavado, pra você não ter que chegar em casa e lavar, ou você ficar preocupada. A maioria dos tecidos hoje em dia são. Outra coisa que eu vou dizer pra você, geralmente os tecidos de algodão, olha só, geralmente os tecidos de algodão é que tem tido essa preocupação com essa questão de se é pré-lavado ou não, por conta de que ele termina encolhendo um pouco mais do que os tecidos que tem um pouco de poliéster. Então, por exemplo, cetimco elastano, Crepe, esses outros tipos de tecido, eles já não geram tanto problema como o algodão. O algodão, ele gera mais mais problema não só no sentido de encolher como também de manchar. Então, a maioria desses tecidos hoje em dia já usa esse tipo de pré-lavagem. Então, é só você perguntar na loja, na maioria, né? A maioria vai saber te responder sobre aquele fornecedor porque muitas vezes no tecido também, como eles têm o rolo do tecido, eles têm a composição e aquilo ali fica especificado ali, tá? Oi, sou Alessandra, assistindo o seu vídeo, consegui fazer meu vestido de noiva, sou plus size, fiz meu véu também, só tenho a agradecer, deixei comentário contando. Ah, Alessandra, foi você, né, que me passou, que bom, fiquei super feliz que você conseguiu fazer, você me contou, né, que procurou em várias lojas, foi difícil de encontrar para o seu tamanho, que daí você conseguiu. Você vê, força de vontade, de persistência, foi super o que você teve, bengalina, dá para fazer calça skin, né, dá, dá para fazer, porque ela é bem, tem bastante elastano, né, dá para fazer sim, tá? Então, essa é uma questão. Outra, o jeans, quando você compra o jeans, a gente está até fazendo o vestido jeans, que hoje a gente vai estar terminando, né, aquele jeans maravilhoso, você tem que lembrar que o jeans também é um tecido que se ele não for pré-lavado, ele vai soltar muita tinta. Então, quando você tiver, quando essa cliente tiver que de repente levar essa roupa ou lavar com outra coisa, outra peça, igual você mesmo, o que vai acontecer? Você também corre o risco de manchar as outras peças. Então, o jeans é um tecido que vale a pena a preocupação e de você perguntar. Então, quando eu ver que tem um jeans numa loja que está muito barata, então, é bom você começar a prestar atenção e a perguntar, será que esse tecido não vai manchar? Porque acontece, é a menoria, é como eu falei, mas acontece. Então, lembra dessa questão do jeans, porque solta muita tinta, né? Para você conseguir fazer e não ter que estar manchando, manchando a mão, manchando tudo. Tem alguns outros tecidos, por exemplo, acontece com, às vezes, um cetim, um cetim com elastano, que você consegue também ter esse problema de estar toda hora o tecido manchando a sua mão. Então, geralmente, quando acontece isso, foram tecidos que não foram lavados. Daí, vale a pena você lavar, não só para não manchar a sua mão e as peças, as outras coisas da cliente, como também aquela coisa de encolher. Como eu falei, o processo atualizou muito, então, hoje em dia, já não precisa, tem ensinando recorte de princesa, sim, tem a live e tem um vídeo também ensinando, tá? Então, você não precisa se preocupar tanto com essa parte de encolher, mas, ainda assim, tem alguns que encolhem. Agora, eu vou estar falando em vocês em relação ao ferro. Toda vez que você tiver um tecido amassado, ó, um tecido amassado, para você fazer o corte da sua peça, lembra de você passar o tecido. por dois motivos, para você passar o teu tecido e para você ter o tecido alinhado para você conseguir colocar o teu molde, teu molde, é, outra questão, para você, porque quando a gente passa o tecido, ele termina, como ele esquenta muito, de você ter vídeos aqui de como faz para a gente poder tirar as nossas medidas e a gente própria tirar as medidas, sim, da mesma forma que eu mesma tiro nos vídeos, é a mesma forma que você vai estar tirando. Então, a gente fez umas lives, aí já tem live, tem acho que dois dias atrás ou três de como tirar medidas, eu estou mostrando além dos vídeos e é da mesma forma que eu estiver tirando, você vai fazer também. Essa semana eu consegui transformar o vestido que ia para o lixo em uma saia com zíper invisível, graças às suas aulas, estou muito feliz. Ah, que ótimo, gente, fico super feliz. Olá, bom dia, olá, Cássia. Também por conta da Covid devemos lavar os tecidos. Ah, sair? Com certeza, pode mandar vídeo para iniciante. Raquel, depois que essa live entrar no canal como vídeo, você faz o teu pedido que eu te deixo, tá? Então, em relação à questão de passar os tecidos, é importante você passar o ferro para você acertar o seu molde, para você cortar ele certo e até mesmo porque o tecido dá uma encolhida, ele sai um pouco do lugar, a fibra dele e quando volta ele encaixa. Então, passa o tecido, espera ele esfriar e depois você corta, tá? Lembra disso. queria saber se você pode mostrar como aumentar a cintura da calça ou na mesma como aplicar um elástico para a cara, para a cintura alta porque tem calças que a cintura são baixas. Vamos lá. Como aumentar? Na verdade, se você tiver com a modelagem, como aumentar a cintura da calça para você colocar um elástico, se você tiver na modelagem, você vai seguir o padrão do seu quadril ou você vai colocar lá na parte de cima da cintura que dali você já consegue já é um tamanho uma quantidade suficiente para você conseguir colocar o elástico, tá? Em relação a outra que você falou, quando está com a cintura baixa você pode acrescentar fazer mesmo um cos para essa calça já que ela está com a cintura baixa e acrescentar esse valor na parte de cima que isso daí já consegue resolver, entendeu? Fiz o vestido xadrez e ficou lindo. Então a questão do ferro, meninas, eu já falei as duas questões, a mesma coisa quando você faz entretela, quando você passa, coloca entretela em algum tecido, lembra de você passar o ferro e esperar uns 20, 40 minutos para você conseguir cortar a sua peça porque a entretela também ela sai do lugar, ela sai daquela linha que ela foi feita com os tecidos e depois dá defeito, tá? agora vamos lá, como escolher tecidos de acordo com o molde? O tecido de acordo com o modelo que você está fazendo, né? Você já tem que, quando você vê aquela foto daquele tecido que você quer fazer, na verdade, você já tem que saber qual o tecido que você vai utilizar para não chegar você a cortar o molde e você não saber. Então você vai definir de acordo com o que você está vendo. Por exemplo, esse vestido jeans que a gente está fazendo que vai ser finalizar hoje à tarde é um vestido que você pode fazer desde o jeans até um tecido mais mole como, por exemplo, uma viscose, um crepe, Uma pessoa que vive num lugar que é um calorão danado, né? Mas precisa usar uma manguinha, mesmo que não seja comprida, mas uma manguinha mais curta e quer fazer esse modelo, ela usa um tecido mais mole. mas ela tem que pensar que, por exemplo, uma musseline de seda já não faz sentido ela fazer com aquele vestido porque é extremamente transparente, entendeu? Então assim, você, na verdade, a maioria dos tecidos a gente pode estar utilizando para as peças que a gente está fazendo, mas o que é preciso avaliar é que os tecidos como musseline de seda e chifon são tecidos transparentes, são tecidos utilizados mais para saias de festas ou blusas. Então se você for fazer um vestido com chifon, você vai ter que colocar um forro, mesmo que seja um vestido desse, um exemplo, nesse estilo, entendeu? Mas por conta disso, eu tiro sempre a altura da cintura na frente, tem que tirar atrás também? É, o importante, você pode tirar na frente, mas o importante tirar da trás por conta da altura, na verdade, é a altura da frente e a altura das costas, essa medida que a gente precisa. Por favor, manda um vídeo para iniciantes que eu já falei, você precisa me passar uma mensagem depois que essa live acabar a Israel, não sei se é Israel ou se é outra pessoa, mas depois que a live acabar aqui entrar com o vídeo, você me passa que aí eu te passo o link, tá? Para você conseguir ver. Gostaria de fazer roupas com tecidos que não amassasse. Quais as opções? Que não seja algodão. A maioria dos tecidos que tem algodão, eles terminam amassando, muito mais. Ah, você vai me dizer que um crepe, um chifon não amassa? Claro que amassa, mas quando você... Esses tecidos, eles terminam tendo uma quantidade de poliéster e outras fibras na composição que ajudam a não amassar tanto, entendeu? Então, é melhor ver essa questão. Vamos lá. Como é que faz um corte transpassado em uma blusa sem o corte no busto? Esse modelo, ele tem a costura no meio da blusa. Você tem que me passar uma foto pelo Instagram do Silêncio de Novelo, tá? Que aí eu consigo ver e consigo te responder e gravar até um áudio. Eu perguntei ontem se a altura de cava é a mesma coisa que a altura de busto. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A altura de cava, ela está exatamente aqui embaixo da nossa cava e a altura de busto está aqui, no meio onde está o nosso bico do nosso peito, tá? Estando de sutiã, claro. Vamos lá. Vestido com gola polo, errei no corte, ficou muito aberto. Tem conserto ainda? Da gola polo aqui, fechadinha? Vamos lá. Só se, se, é, mas se ficou muito aberto vai estar faltando tecido aqui, né? O que você poderia criar é um detalhe, né? Colocar mais um tecido, criar um detalhe aqui para você conseguir. Entendeu? Esse seria o melhor, né? Tenho dificuldade de saber o lado direito e esquerdo de alguns tecidos. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Essa pergunta. Deixa eu ver aqui. Que às vezes atualiza e aí eu vou, eu vou perdendo aqui. É, deixa eu ver. Preciso fazer urgente o vestido longo para cantar no coral. Tem alguns longos já no canal. Então dá para você correr lá, ver e conseguir fazer. É, quais os melhores tecidos para fazer calça? Os melhores tecidos para fazer calça base normal são os tecidos mais grossos que não são muito transparentes, né? Se for calça dos tipo pareô, calça pantalona, você tem que pegar tecidos que são mais moles, que não são tão estruturados. Então assim, se a gente estiver pegando aqui, ó, um pedaço de jeans, se você pegar um pedaço de um cetim com elastano, você vê a diferença, né? Ele automaticamente, ó, ele já cria essas bordas por conta do caimento dele. Então esses tecidos que são mais finos, que tem um caimento melhor e maior, eles vão servir para fazer calças pantalonas, calças grandes, abertas, que tem uma folga e tudo. E os que são mais estruturados como o jeans, o brim, a sarja, a alfaiataria, o oxfor, né? São tecidos utilizados para fazer calça, né? E outros mais, né? Tem alguns cetins com elastanos grossos que também fazem, né? Então tem uma infinidade. Me diga, por favor, um link de saia vazer com prega e com cauda. Não tem uma coisa específica. Eu tenho um link de saia vazer, tenho ensinando como faz a prega e tenho ensinando como faz a cauda. Então cada coisa separada. Daí você depois, sabendo, você vem cá e junta, tá? O que é lado direito e lado esquerdo do tecido. O lado direito e lado esquerdo nada mais seria do que frente e verso do próprio tecido, né? Então seria o avesso e o direito, tá? Então falei do ferro, falei da pré-lavagem. Agora eu vou falar do corte do tecido. Você tem que observar como que você vai cortar o tecido, como eu sempre falo. Já tem um vídeo no canal explicando só como você cortar o tecido. Então isso você tem que entender. Porque se você cortar o tecido, a sua peça de uma forma errada, o que que vai acontecer? Ele vai ficar, ela vai ficar torta. Então começa a observar. Outra, vou entrar agora nessa parte do corte e ao mesmo tempo a gente falando da... Como é que fala? Do lado. Do lado avesso e do lado direito, né? Do tecido. É... Por que você fez a modelagem de ontem só com a altura de cava? Porque eu já expliquei, eu sempre falo em muitos vídeos que muitas modelagens não é obrigatório a utilização da altura de busto. A altura de busto não é uma medida obrigatória em muitos modelos. Então muitos modelos você consegue estar fazendo com a altura de cava, tá? É... Agora, se você só sabe fazer modelagem com a altura de busto, ah, tá bom, você faz só com a altura de busto, não tem problema. Então pode fazer sem a altura de busto? Pode, como esse. Mas tem modelos que não podem. Então você é obrigado a colocar. E o modelo de ontem foi um dos que podia. Então por isso foi feito só com a altura de cava, entendeu? Vamos lá. Qual tecido posso usar para o vestido longo para cantar no coral da igreja? Tem vários. O chifão não seria adequado porque o chifão, como eu terminei de falar, é um tecido muito fino e transparente. Então você pode fazer com crepe. O crepe é uma viscose, são tecidos moles e o crepe tem uma infinidade de crepe, né? Uma família aí de crepe imensa que são molinhos que você pode comprar, daria um vestido excelente e não teria obrigatoriedade de colocar forro, né? E isso é uma vantagem. É... Eu perdi a barra de lenço. Esse vídeo da barra de lenço, gente, vai entrar de novo. Eu vou estar fazendo novamente um outro vídeo e eu vou colocar para vocês, tá? É... Vamos lá. Então eu estava falando do tecido. Vou mostrar aqui. Eu já falei para vocês que existe. Como que eu vou saber o avesso e o direito? Olha para cá. Aqui tem um tecido que é o cetim com elastano, está amassado, ó. E aqui tem o outro lado. Vocês conseguem identificar qual que é o avesso do tecido e qual que é o direito? O avesso do tecido é a parte fosca e o lado direito é a parte brilhosa. Aí você vai me dizer, tá, mas e aí? Qual que eu faço a minha peça? Deixa eu explicar uma coisa. Antigamente, existia uma regrinha e só se usava os tecidos pelo lado da frente do tecido porque era algo nobre, né? Era algo que era feito somente daquela forma. Hoje em dia, meninas, não existe mais essa regra, não existe mais o padrão. Então, você utiliza o vestido, faz a sua peça do lado que você quiser. Então, por exemplo, estou com esse tecido. Vamos dizer que você tenha esse tecido aqui. Se eu for fazer uma regata, ó, é um cetim com elastano. Se eu for fazer uma regata para eu usar no dia a dia, qual é a parte? Você tem que começar a raciocinar. Qual é a parte que você vai usar? Você vai usar a parte do tecido fosco porque o tecido fosco você usa no dia a dia. Para a maioria dos lugares você vai com tecido fosco que está tudo bem. Então, o tecido de brilho você vai deixar o quê? Para eventos, para peças que são mais elaboradas, que você vai usar numa ocasião mais especial, mais de festa, mais à noite, entendeu? Ou num evento de dia, mas que seja mais formal. Aí, tudo bem, mas não faz sentido você sair por aí brilhando durante o dia, né? Num momento que não faz sentido. Então, você tem que começar a ver. Por exemplo, vai fazer um vestido de renda. Ah, vai colocar fogo. dependendo da ocasião, você coloca o forro com brilho, mas também tem que pensar que esse forro com brilho vai te deixar mais restrita, né? Então, se você for uma convidada, usa o lado fosco, porque você vai utilizar esse vestido daqui a pouco, até durante o dia, para fazer alguma outra coisa, algum outro passeio, alguma outra saída, uma reunião, enfim, e consegue muito mais, tá? Então, você pergunta, qual a medida indicada em tecidos que estica? Medida de quê? Né? Porque tecido que estica, vamos lá, a gente tem o tecido plano com elastano e a gente tem a malha. Então, a malha, ela já é malha. Ela já não tem a nomenclatura de tecido com elastano, ela é malha, né? E a malha, quando a gente compra, geralmente, os fornecedores terminam passando para você a margem de elasticidade daquela malha. Então, ele vai te dizer, ó, é 20%, é 30%, é 10%. O que é esse porcento? É a quantidade que ela vai esticar. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, eu tô com uma malha aqui, um pedaço de malha, tá vendo? Aqui, ó, desse lado de cá é a auréola do tecido. Então, ó, ela aqui estica uns 10% somente. Olha aqui, ó, olha até onde minha mão foi. Quase nada. Tá vendo aqui, ó, o quadrinho ali atrás, olha o meu dedo, olha aqui o que eu faço. Ela não estica quase nada, então, provavelmente, é uma malha que tem praticamente 10% de elasticidade. Isso daqui, além de você saber quando você compra a sua malha, você precisa, você precisa perguntar e você precisa saber também quando você faz a modelagem, o cálculo que existe pra você conseguir fazer sua modelagem, seu molde e quanto que você vai reduzir na sua modelagem. Eu já tenho vídeo no canal explicando essa diferença de malha, tecido plano e como que você vai reduzir no molde, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, de não sei como faço bainha frufru. me pede, depois que essa live entrar no canal, você me pede que eu já tenho um vídeo explicando como fazer a bainha do frufru. Vou assistir depois, tá bom, Rosa? Beijo, quais os melhores tecidos pra vestido de festa? Os tecidos mais utilizados pra vestidos de festa são os tecidos mais finos, que são chifon, musseline, gazar de seda, a organza, o citim, aí o citim é toda a variedade do citim, zibeline, renda, enfim, milhões, tá? Então, são todas essas, né? Adoro brilho. Não, eu também gosto, mas a gente tem que ver em qual momento. Por exemplo, se você é a mãe da noiva, você vai deixar de usar uma coisa com brilho? Claro que não, é só o único momento, então é óbvio que você vai colocar seu vestido lá com brilho. Mas se você é uma convidada, poxa, você vai pensar assim, ah, sabe, eu posso usar meu vestido depois, gastei tanto dinheiro pra comprar esse tecido, essa renda, né? Ah, eu quero usar depois. Então, você já evita um pouco, entendeu? Então, vamos lá. Quem perdeu as lives, consigo ver depois? Depende de qual live. Teve live que não ficou gravada, teve live que perdeu, perdeu mesmo. Eu acho que só ficou uma live gravada no IGTV do Instagram, que foi a live do Bolso Embutido. tá? Teve uma que realmente a gente não conseguiu gravar e a gente perdeu, por conta desses testes que eu tô fazendo do programa, né? Pra gente ir modificando e melhorando, então, tá? Quais tecidos ideais pra fazer calças e bermudas? Esse eu já até respondi, na verdade, são os tecidos mais estruturados e que não são transparentes. Então, por exemplo, vai comprar um tricoline, 100% algodão, mas é transparente, vale a pena, se for transparente, então, vale a pena você fazer uma calça e uma berbuda? Não, porque a celulite, quando você andar, vai ficar tudo aparecendo, né? Então, tem que pensar o seguinte, ah, mas eu não vou comprar branco, não tem problema. Por isso que, às vezes, a gente vê um monte de gente andando na rua, mesmo com uma calça azul marinho, e tá lá a celulite aparecendo. Por quê? Porque você comprou um tecido muito fino. Então, esquece, gente, tem tecido que não dá pra gente usar, principalmente mulher como calça. Quanto mais estruturado for, melhor, porque cobre tudo nosso de defeito e não fica aparecendo. Então, a gente tem que ter essas dicas pra gente conseguir utilizar a peça e ficar bonito também, né? Não fazer feio. Tá? Quem não liga, não tem problema, mas eu não gosto, eu não acho que fica bacana. Vamos lá, uma dúvida. se fizer um vestido de noiva em média, quanto fica? Se fizer, pra se fazer, ah, isso depende, isso é muito relativo, sabe por quê? Relativo da sua região, relativo de onde você mora, qual é o público que você lida, entendeu? Você lida com qual público? Ah, o meu público é só pessoas que são da baixa renda, meu público só é uma classe média, meu público é classe alta, eu só lido com celebridade, eu trabalho na casa da fulana de tal e ela me indica pra ciclano, entendeu? Então, isso depende. Você mora lá na zona norte do Rio de Janeiro, um exemplo, lá em, sei lá, num lugar lá da zona norte do Rio ou você mora lá no, mora no Leblon, né? Do Rio de Janeiro. e aí? É claro que se você falar pra uma pessoa que vai cobrar num vestido de noiva daqui a pouco mil reais numa zona norte, a pessoa vai achar super caro, ela sabe que é o valor, ela não vai desmerecer, mas ela não tem condição de pagar, então querer não é poder. A gente tem que querer aquilo, mas a gente também tem que poder, então não adianta nada você achar que o teu preço é justo, que o trabalho é justo, mas que a gente não, mas a pessoa não consegue, então você vai, você não vai ter cliente. Então se você tá numa área muito pequena, você tem que entender que o valor do teu serviço vai ser de acordo com o que as pessoas podem pagar, não necessariamente com o que vale o seu serviço, porque valer é muito fácil, ah, o meu serviço vale um milhão, tá bom? Mas você tem quem pague? Se não tiver, não adianta, não vale nada, entendeu? Então a gente tem que fazer essa relação. Agora, pra isso, como que você vai ficar sabendo? Procura as lojas que estão em volta na sua região, comece a perceber quais são os valores que são cobrados lá. Ah, Gi, eu já vi que lá um vestido pra aluguel é tanto, eu já vi que se for pra comprar é X, então se eu for fazer um vestido, eu poderia cobrar uma média de tanto, então você faz uma média entre uma coisa ou outra, tá? Pra você conseguir ter uma noção, né? Gi, fiz um decote V com 16 centímetros, é preciso fazer uma pinça no decote pra não abrir? Depende, porque esse decote V quando você fala 16 centímetros, depende do teu biotipo, do corpo, se tem muito busto ou não, né? O que que é 16 centímetros pra você e o que que é pra mim? Entendeu? Então, é relativo, é só você medindo mesmo, eu não acredito, eu não lembro, não tô com coisa aqui, mas eu não acredito que seja muito profundo. Se a pessoa tiver muito busto e passar dessa linha daqui de cima, né, ó, porque até aqui, ó, nessa área nossa, que é a nossa linha de cava, até a linha de cava, é tranquilo, você pode fazer um decote aqui, ver, sem precisar colocar a pinça, a pence, mas se você passar dessa linha do busto, você vai ter que pôr, porque ele abre, isso é certo, tá? Que mais de como eu acho a altura do busto? A altura do busto, se der tempo, eu falo aqui no final do vídeo, tá? Se não der, você me pede que eu já tenho um vídeo explicando como que a gente tira a altura do busto, tá? a gente fala só da medida, tá bom? Vamos lá, o espandex, preciso deixar quanto de vestibilidade? Aí depende, porque, ó, vou dizer mais uma coisa pra vocês, meninas, tecido é complicado, eu não sou a rainha dos tecidos, né, eu não tenho fábrica de tecido, nem indústria de tecido, mas o pouco que eu conheço de tecido, eu vou dizer um negócio pra vocês, é muito complicado, porque no próprio Brasil, a gente compra um tecido e o cara me fala que essa aqui é sarja, aí você pega um outro e ele fala que é sarja também, você vai numa outra loja, é sarja, só que você tá vendo que não é sarja, entendeu? Então, quando você me fala assim, tecido espandex, depende, agora, por isso que eu te falei, o principal é você pegar o tecido, ver, pega a fita métrica, faz aquele cálculo que eu mostro lá no vídeo, essa é a maneira mais certa, coloca lá, ó, o seu tecido na fita, faz o cálculo e aí você vai ver quanto de margem você vai tá precisando pra conseguir, é, se não passa na Bela, ótimo, se não passa da linha de cava vai ficar perfeito, pra você conseguir saber a margem que você precisa deixar mais ou a menos, tá? Deixa eu ver aqui, qual é o tecido pra vestido de festa infantil? Vamos lá, quando a gente trabalha com vestido de festa infantil, vestido de festa infantil, ele leva os mesmos tecidos que a gente leva em vestido de festa de adulto, primeiro, segundo, o que você precisa ver no vestido de festa infantil, claro que tem alguns tecidos que a gente consegue, no Brasil não chega muito, mas pra Europa consegue mais, aquelas organzas com desenhos mais trabalhados, mais infantil mesmo, sabe? Aqui, né, pra fora, aqui, pra cá, tem muito isso, e aí é muito difícil de achar, mas encontra também aqueles tecidos bonitinhos, todos, mas bem femininos, assim, e você consegue fazer com organza, mas lembra de uma coisa, lembra de deixar o like, gente, primeira coisa que os likes estão totalmente disparados aí, tá super baixo, gente, tá baixinho, então, você que esqueceu, corre lá, então, lembra de uma coisa, a organza, ela é um tecido que também é utilizado como outros que eu já falei de festa pra parte infantil, mas o que você precisa visualizar? É que a criança, quando a gente faz roupa de festa pra criança, a gente precisa forrar essa roupa com tecido de algodão, lembrem disso, a criança, ela não aguenta, ela não é como ser humano, a gente pode ficar com o busto lá em cima, mas pode estar apertando o que for que a gente nem reclama, não é assim? A criança não, a criança, ela é automática, ela é verdadeira, qualquer coisa que incomodar, ela vai falar, então, ela fica irritada se tem uma coisa pinicando e ela não quer mais vestir aquela peça, então, toma cuidado porque depois a mãe vai ficar desesperada porque a criança não tá querendo mais, então, assim, vai fazer de vestido de festa? Quais são os tecidos? Todos que a gente utiliza pra um vestido de festa comum de pessoas, adultos, normais, isso não vai mudar, só que, na parte interna desse vestido de festa infantil, o melhor é que você forre com tecidos de algodão, com uma malha bem fofinha, tenta fazer todo um aparato na parte interna por conta de dar um conforto melhor pra criança, tá? Vamos lá. Outra, que eu vou dizer, peraí, de qual melhor tecido para vestido de festa infantil, já respondi, deixa eu ver aqui se eu consigo atualizar, eu sou uma pessoa muito agradável nos passos de festa infantil, eu sou uma gratidão, beijo Sônia Almeida, obrigada querida, obrigada pra, buenas dias a todas, Carmen, Santiago, dicas de camisaria, gente, dicas de camisaria, você tá falando de tecido? Ah, tecido tem, hoje em dia, uma infinidade, graças a Deus, né, que antigamente não tinha quase nada, mas tem uma infinidade nas lojas de alfaiataria, por exemplo, no Rio de Janeiro, até no centro, tem uma loja, né, alfaiataria, só tecido de camisaria, um mais lindo que o outro, então, e os tecidos de alfaiataria, de camisaria, tanto masculina como feminina, vantagem é porque a maioria deles, hoje em dia, como eu falei no início do vídeo, tem sido feito com uma qualidade muito melhor as fábricas, então, assim, não tá encolhendo esses tecidos, não tá manchando, então, por um lado, apesar de ser mais caro a metragem, mas super vale a pena. Tecido ideal pra camisa feminina, tem a tricoline? Sim, tem tricoline, mas tem uma outra gama de tricolines também no mercado, como eu já falei, cada lugar chama de um jeito, tem aqueles que são com algodão egípcio, que são com mais de 200 fios, tem aquele algodão acetinado, né, então, assim, é um mais lindo que o outro e mais bacana que o outro, né, depende do bolso, é, então, uma coisa que eu não vou esquecer, que eu não quero esquecer pra falar, é, eu quero dizer aqui só um minuto, gente, então, nós estávamos falando aqui do tecido setinho com a lação do que você pode usar do lado, do lado avesso, como você pode usar do lado brilhoso, então, isso é opcional, porém, ó, tem um porém aqui, eu estou com o cetim também com elastano e ele tem aqui, ó, o lado brilhoso e ele tem o lado avesso, só que isso que você tem que começar a raciocinar, esse tecido aqui, ó, já não dá pra eu escolher e falar assim, ó, eu vou usar o lado avesso, por quê? porque a estampa dele muda de cor, entendeu? Então, automaticamente, você só é obrigatória a estar usando no lado direito dele, que é o lado do brilho, porque se você usar desse lado daqui, ele fica super fosco e fica feio e todo mundo vai perceber que aquele lado era o lado avesso do tecido, entendeu? Então, você precisa, é, você precisa, como é que se diz? Ver esses detalhes pra você não se confundir, tá? Outra que eu ia falar da malha, não consegui, deixa eu falar logo da malha antes de ler as perguntas de vocês. Relação à malha, quando você comprar malha, que a maioria das vezes quando a gente compra malha, a malha tá no rolo, lembra de você deixar aquela malha descansando pelo menos por umas 12 horas ou um dia, enfim, deixa a malha descansando porque a malha é um tecido que termina tendo problema se você não deixar pra descansar, ela, quando ela é enrolada naquele rolo, ela vai alargando, 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 por conta da elasticidade dela. Quando você tira ela do rolo, você precisa tirar ela, ó, você vai criando uma dobrinha assim, ó, ó, solta ela todinha, tá? E vai deixando ela ali bonitinha, descansando, pra quê? Pra ela voltar. Se você não fizer isso, faz toda uma diferença depois quando você for cortar o molde. E aí, o que que acontece? essa modelagem depois vai ficar menor do que o que você queria, porque ela vai estar voltando todinha. Então, lembra e presta atenção pra isso, tá? É, vamos lá. Então, é uma, deixa eu ver aqui, estampa. Eu vou falar da estampa, do lado fosco direito eu já falei, e dos desenhos que eu quero mostrar uma coisa. Ah, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, quando vocês estiverem trabalhando com um tecido listrado, por exemplo, presta atenção na peça que você tá fazendo listrada, tá? Independente se é de malha ou se não é. Mas você tem que prestar atenção na listra por conta de quê? Porque a lista na vertical, como tá aqui, ela vai valorizar muito, muitas pessoas. Quando você deita essa lista, ela faz um efeito totalmente contrário nesse corpo. Então, se você for fazer alguma peça listrada com algumas diferenças na modelagem porque a cliente pediu, observe o corpo da cliente, tente colocar o lado vertical, né, daquela linha pra valorizar a parte que, de repente, ela tem um pouquinho acima, né, do peso dela, tá bom? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença. às vezes, você faz um vestido com uma estampa dessas e você não toma o cuidado de valorizar só porque a cliente falou assim, ah, eu queria que fizesse essa composição de lista deitada, lista em pé. E aí, quando a cliente se olha no espelho, ela vai estar, uma coisa. E ela vai falar, ah, eu não gostei, ah, que horrível, não sei o quê. E, na verdade, a culpa não é sua, mas o efeito que causa é que dá esse susto e que causa esse problema. Então, presta atenção pra que você não erre nisso aí. Deixa eu ver se eu atualizo aqui sem conseguir perder vocês. Tem tecidos específicos para moda de alfaiataria? Sim, tem tecidos específicos. Hoje em dia, não dá mais pra falar muito de um nome só específico, como a gente tá falando da tricoline, que é super utilizada. Por quê? Porque tem milhões. Se você chegar numa moda de uma loja de alfaiataria, de tecido de alfaiataria, ele tem uma infinidade pra te mostrar. E outra, além da infinidade, vai ser tecido de alfaiataria pra você fazer uma calça ou pra você fazer um vestido ou pra fazer uma camisa que já vai ser totalmente diferente do vestido ou pra você fazer um terno, um terninho feminino, entendeu? Então, existe uma infinidade com uma microfibra. Existe a microfibra comum que tem nessas lojas de tecido comum, mas a microfibra de alfaiataria é totalmente diferente. Não chega nem perto, entendeu? Então, você tem que estar ali pra você olhar e ver quais são os melhores e como eu falei, né? O que você consegue o cliente, né? Pagar. Eu também não gosto de tecidos finos. Vamos lá. Bom dia. Peraí, gente, que atualizou aqui. Eu não consegui... Tem hora que eu consigo segurar, não sei por quê, mas tem hora que não. Então, corre lá você que não deixou seu like, gente. Corre lá e deixa, tá bom? que eu vou tentar atualizar aqui. Bom dia, eu sou de melhor todo o seu trabalho. Ah, Mimi Rosa, obrigada, querida. Eu gosto muito de gabardine e tecido de alfaiata para calça e bermuda. Eu também gosto de gabardine. Eu gosto bastante. É bom, né? Eu gosto dela também. Qual tecido uso para fazer roupas de orixás? Geralmente, o pessoal que usa essas roupas são mais roupas brancas, que eu me lembre, né? E eles usam muito tecido de algodão. Mais tecido de algodão, ou seja, tricoline. É algo que você pode estar utilizando, pode estar procurando para você conseguir utilizar, né? Bom dia, Gigi. Vi um tecido na internet chamado Proex Verde. Você conhece? Gostaria de saber se esse tecido é transparente. Eu não me lembro desse nome, mas é como eu estou te falando. Muita gente, às vezes, termina passando o nome de um tecido que, na verdade, você já até sabe qual que é. É um outro nome e a nomenclatura só que altera. Então, às vezes, entendeu? Muda de nome de loja em loja de tecidos. Isso aí, Francisca. Muda mesmo. Já dei meu like, obrigado, obrigada. Pena que só pode dar um like. Obrigada, meninas. Maravilha, eu te achei ontem. Logo de cara eu me identifiquei com a qualidade de conhecimento do trabalho. Ai, que bom. Obrigada, Roseli. Beijo, seja muito bem-vinda. A Vera falando que tem pouco like, pela quantidade de curtida. Eu não estou nem olhando para a tela, gente. Só estou olhando para as respostas aqui. Eu esqueci do like. Corre lá, é. Minha linda, que bom estar contigo. Vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui que eu tenho mais coisas para falar para vocês. Sempre eu tenho muita coisa, né, gente? Comprei um crepe com elastano vermelho para fazer o conjunto de cropped e saia lápis do canal. Vou usar o lado fosco. Ah, ótimo. Com crepe vai ficar perfeito, vai ficar lindo. e do lado fosco melhor ainda. Eu também gosto de usar. Gente, eu gosto de brilho, sim, tá? Porque vocês veem eu usando muito o lado fosco, mas é como eu estou falando, o lado fosco eu termino utilizando mais. Então, por isso que eu termino escolhendo o lado fosco, tá? Mas eu gosto também de brilho. Vou fazer calça de espandex para uma cliente. Preciso tirar a medida do joelho. Então, se ele tiver bastante elastano, né? Bastante. Se você tiver medindo, fizer aquele cálculo e ver que tem bastante, nem precisa estar com o joelho flexionado. Mas se ele tiver só um pouquinho, aí você precisa estar. Porque, por exemplo, 10% daqui a pouco ela vai dobrar o joelho e não vai conseguir. Se você não conseguir fazer o cálculo do que eu estou te falando, que tem no canal ensinando como você faz, você é melhor sobrar do que faltar. Você faz com o joelho flexionado e depois você consegue estar, como é que se diz? Apertando, né? Se você mostrou uma calça rosa linda que parecia que tem uma pequena saia embutida, você vai ensinar? Ah, lembro daquela outra live. Sim, todas aquelas peças que eu mostrei, eu vou estar ensinando sim. Tá? Bom dia. Qual a melhor malha para a moda praia e lingerie? Gente, hoje em dia tem tantos, né? A lycra termina sendo muito utilizada, né? Mas hoje em dia tem tantas outras. Como eu não sou muito do ramo da praia, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não me lembro mais, assim, quais são os tecidos que estão mais em alta na moda da praia, tá? Porque eu não vivo procurando esse tipo de tecido. Então, na minha época, como eu digo, Muita coisa vai mudando e de lá para cá eu já vi muita atualidade dos desfiles até daqui, né? E eles, a nomenclatura daqui é totalmente diferente daí. e eles já vêm mostrando tipos de tecidos diferentes, assim, que você fala, nossa, que bacana, esse tecido acontece isso, sabe? Tecido que molha, que molha na água, mas não consegue, não fica tão, o seu corpo não fica tão ensopado, né? Tão molhado por dentro, enfim. Gente, quem trabalha com essa área realmente tem que investir, lembrar, porque super vale a pena, né? E rendas, rendas com elastano, né? Para lingerie, o cetim com elastano para lingerie, super usado, né? Não só para forrar bojas, rendinhas, não só também para fazer aquela parte da renda, enfim, é um outro mundo, né? Bom dia, beleza aqui, tem um dia abençoada, amém, Maria Jesuíta, obrigada. Posso deixar a malha descansando aberta na mesa de corte? Sim, aberta entre aspas, né? Por exemplo, você comprou, você não vai abrir ela toda, você deixa ela meia dobradinha, um assim, ó, ó, você pega ela aqui, ó, tá vendo? E faz uma coisa assim, ó, tá? Não abertona, porque abertona daqui a pouco ela não consegue voltar, então tenta juntar mais um pouquinho, tá? Vamos lá? Lembra, se você não deixou seu like, corre lá e deixa. Eu aqui de novo, fazendo manutenção na minha máquina reta e assistindo, ah, que bom. Eu também, eu também vi alguns vestidos de lorex e parece uma malha e é brilhosa, pois é, cada um coloca o nome de tecidos diferentes e às vezes a gente fica meio perdido, né? Seria de alfaiataria para camisas masculinas e femininas, obrigada, super fã. É, sempre são para camisas, é isso, é alfaiataria, mas dentro dos tecidos de alfaiataria tem várias, como eu digo, nomenclaturas, né? É, que mais, que mais, que mais? Deixa eu mostrar aqui outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, esse tecido aqui, ó, é uma organza, tá? A organza, essa daqui, ela não tem praticamente brilho nenhum. Esse tecido de organza, ele é utilizado, tá vendo? Muito em festa, em vestido de daminha, vestido de criança pequena. Esse é um vestido que super vale a pena para você fazer, esse tecido, aliás, né? Para você fazer, por exemplo, é, saias que precisam de muito volume, mangas com muito volume, como essas que a gente tem feito e tem falado das mangas bufantes, porque o tecido por si só já te gera um volume grande, então você não precisa ficar batendo cabeça, não adianta você pegar uma renda molinha e querer fazer uma manga bufante que não vai funcionar. Então, essas mangas bufantes que têm sido utilizadas, você precisa comprar tecidos mais estruturados, porque senão você não vai conseguir chegar no efeito que ela precisa, tá? Outra coisa que eu quero mostrar, que eu quero falar, é do próprio xadrez que a gente já vem falando. Então, sempre que você comprar o xadrez, lembra de você comprar uma, tipo, pelo menos assim, meio metro a mais. Por quê? Porque você gasta muito, você perde muito na hora de você encaixar as linhas, então não compra tão reduzido, porque depois você vai ter uma perda, você vai ter que voltar lá para comprar e se você não achar, piorou, né? Porque esses tecidos que são com estampas, com desenhos específicos, a gente, às vezes, está querendo aquele tecido e a gente não encontra. Depois, quando é um tecido liso, mesmo quando, e observa uma coisa, principalmente você que é iniciante, presta atenção, às vezes a gente está com um tecido liso e a gente fala, eu vou comprar esse tecido assim, qualquer coisa eu volto e compro outro. Só que, você tem que lembrar uma coisa, muitos tecidos lisos, Não é, aliás, não é só tecido liso, até o tecido estampado. Quando você volta para comprar, às vezes, aquela fornada, lá no Brasil, no Brasil, chama assim, fornada, não sei como chama aqui em Portugal, mas aquela fornada de tecido, ela sai, né, com uma outra tonalidade. Presta atenção no que eu vou falar, cor é uma coisa, vamos dizer aqui, aqui está na cor bege, só que, às vezes, você vai colocar o outro bege por cima e ele tem uma tonalidade diferente, então, não é que ele saiu da cor, ele está na mesma cor, mas ele tem uma tonalidade diferente. E aí, não dá para você emendar para você terminar de fazer aquele vestido, aquela blusa, aquele punho, aquela manga que ficou faltando, então, presta atenção quando vai comprar, é melhor sobrar, apesar de você ter que gastar um pouquinho mais no dinheiro, mas se você voltar para comprar e não tiver, vai ser pior para você, porque todo mundo vai perceber, se for liso, percebe mais ainda, porque é uma cor só, daqui a pouco vai ver uma cor diferente no canal, entendeu? Então, lembra disso, então, a mesma coisa do xadrez, ou listrado, ou com estampas específicas, porque acontece isso, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vamos lá, deixa eu ler aqui um pouquinho, cheguei agora, já estou gostando, obrigada, obrigada, bom dia, beijo, corre, deixa o like quem chegou, quem saiu, deixa o like, quem está, deixa o like, só agora conseguir entrar, tá bom, vamos lá, fico aguardando os novos todos os dias, os vídeos, é, gente, a gente está com live todos os dias, se algum dia aconteceu uma coisa, você não viu que tem um anúncio, me espera que eu estou chegando, é porque às vezes aconteceu alguma coisa, mas sempre a gente vai estar aqui, vamos lá, bom dia, cheguei agora, esse vestido tem no canal, tem no canal, é um vestido longo, três marias meninas, com lastex, é muito fofo, entendo que lá, você ensina a fazer modelagem de pijama cirúrgico? Sim, já me pediram, eu vou ensinar, eu estou esperando achar um tecido, né gente, com uma cor também, é, que eu não tenho, para a gente fazer um pijama cirúrgico, entendeu? Por isso que eu também não consegui fazer, vou me vestir aqui de, de enfermeira, né, para a gente ver se a gente consegue fazer esse, essa modelagem, seria um lote diferente de produção, por isso dá diferença, sim, e a fornada é diferente, então não adianta, você vai tentar achar, você não encontra, estou bebendo água, não estou vendo você beber, verdade, daqui a pouco eu bebo, vamos lá, senão eu não, senão eu não falo, e a hora está passando, né gente, ixi, a hora está chegando, olha para cá, ó, essa renda daqui, ela tem um acabamento aqui na barra, está vendo? É bem delicadinha, ó, tem um acabamento aqui na barra todinha, então automaticamente, é, você vai dizer assim, ai, que bacana, que linda, é óbvio, eu vou usar essa barra aqui, para fazer o acabamento, seja de blusa, seja de vestido, seja do que for, só que volta agora, o que eu vou deixar, para dizer para vocês, primeira coisa, claro que automaticamente, como eu disse, a gente já olha para a renda, e fala, eu vou usar essa barra, para o meu acabamento, só que você tem que ver, qual é, eu vou deixar assim, para vocês verem o desenho dessa renda, ó meninas, por isso que eu vou me cobrir, observem, ai eu vou falando, é, só que você tem que observar, o seguinte, está vendo aqui, que o desenho dela, está todo, na horizontal, se você está com uma cliente, que é muito cheinha, e o vestido, de repente, vai ser mais ajustado, você vai utilizar um forro, porque por exemplo, olha que coisa linda, você usar uma renda dessa, claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então, mas eu estou dizendo assim, de uma forma geral, se você quiser usar um tecido, né, que eu acho bacana, para mostrar, ou seja, um tecido nude, ele vai realçar mais ainda, o desenho dessa renda, se você está com uma cliente, que é mais cheinha, o que você precisaria fazer, você precisaria usar essa renda, com a forma assim, na vertical, está vendo, por conta de que, essas linhas, esse desenho na vertical, para essa cliente, vai estar valorizando, muito mais ela, do que se você usar na horizontal, claro, às vezes você vai olhar assim, ah, mas não é tanto, será? Gente, por incrível que pareça, é um efeito, que faz toda a diferença, para quem está vestindo, e muita gente, às vezes, fala assim, nossa, mas você está parecendo, até mais magra, às vezes você não imagina, mas às vezes é, o corte, a modelagem, como eu já falei, o recorte princesa, valoriza demais, e muitas vezes, o próprio, como é que fala, a própria colocação, da disposição, da renda, então lembra disso, para na hora que você estiver, fazendo a sua peça, o outro tecido, que eu falo, esse aqui, bem fininho, são tecidos, mais finos, então esse tipo de tecido, é o que eu falo, são usados, do chifão, a musseline, mais para festa, está vendo, olha como ele é transparente, você tem que colocar um forro, não adianta você correr, e querer usar um vestido, sem forro, que vai aparecer tudo, e o forro também, tem que ser mais pesado, então são tecidos, utilizados mais para festa, dependendo do que você, vai fazer com ele, mas são mais moles, são mais flexíveis, você tem que trabalhar, com agulhas próprias, para você não ficar, esgaçando, então por exemplo, se você usar uma agulha, muito grossa, o que vai acontecer aqui, ela vai ficar toda, repuxando, e desfiando, esse tecido, entendeu, então, vamos ver, como é o tecido, para saia de pregas, saia de pregas, eu prefiro tecidos, de algodão, ou uma sarja, tecidos mais grossos, até uma gabardine, poderia, mas porque você, consegue vincar, aquela prega, se você fizer uma prega, com tecidos muito moles, daqui a pouco, você passou, daqui a pouco, a pessoa está andando, a prega parece, que meio que assim, desapareceu, que a prega sumiu, entendeu, então justamente, por conta disso, então, os tecidos, que são mais encorpados, que são mais armados, eu prefiro, para fazer saia com prega, porque são melhores, tá, deixa eu ver aqui, se eu conseguir ler aqui, todo mundo, sim, é, mas não tem problema, independente da cliente, se é plus size ou não, o que você tem que prestar atenção, em relação ao tecido, é que quando a peça, é muito justa, é como eu falei, para com essa coisa, de usar tecido muito fino, em gente que quer roupa muito justa, e principalmente, que é mais gordinha, por quê? Porque vai mostrar todas as gorduras, se você está com uma cliente, que é mais cheinha, você vai usar um vestido justo, ótimo, não tem problema, é, mas, você, procura usar tecidos, mais encorpados, quando eu falo encorpado, é mais estruturado, é mais grosso, os tecidos mais grossos, não, não ficam mostrando as gordurinhas, entendeu, ele meio que vai modelar, e vai deixar mais reto, então, você não vai ficar vendo, agora, tipo uma malha, a malha, a pessoa veste, você já vê tudo, né, então, um tecido plano, mais estruturado, ou mesmo que ele tenha um pouco de elastano, a pessoa não consegue ver mais nada, então, esse é o bacana, de você conseguir escolher, os tecidos, mas, de olho nisso, dependendo do modelo que vai fazer, dependendo, e dependendo de quem, de quem vai estar vestindo, né, hum, que mais, não vale você trazer as comidinhas, e a gente não poder comer, pois é, mas depois eu vou trazer minha canjica, assim que ela ficar pronta, eu vou trazer para vocês verem, falar assim aqui, ó, comendo minha canjica, saio correndo com o celular na mão, para não perder nada, obrigada, Sandra Helena, estou bebendo água, Zé, deixa eu voltar aqui, gente, para eu, espera aí, vamos lá, Oxford serve para qual modelo, gente, depende, para o que você tiver, para o que você puder, né, porque assim, o Oxford na verdade, tem vários tecidos, que podem ficar no lugar do Oxford, então uma pessoa, só vai comprar um Oxford, ou se ela ganhou, ela vai usar, ou se ela tiver um pouco menos, de dinheiro, não quiser gastar muito, ela vai usar um Oxford, igual eu aqui, ou se eu já tenho um pedaço de Oxford, né, por algum motivo, eu vou pegar, eu vou usar para fazer uma peça piloto, de alguma coisa para cá, mas eu não vou pegar, para sair comprando mais, por exemplo, existem peças, que ficam muito bem feitas, no Oxford, então depende, para o que você vai fazer, então ela combina, para fazer short, para fazer calça, fazem vestido, fazem blazer, né, mas por exemplo, dá para fazer uma regata, até dá, mas vai ficar grossa, né, porque os tecidos de uma regata, por exemplo, são tecidos mais moles, entendeu, então é mais isso, que você tem que procurar ver, aqui no Brasil, os pijamas suruízes, discussão em Oxford, pois a lavagem e secagem, é rápido, mas pode ser no tecido de algodão, como o tricoline, sim, faz todo o sentido, eles estão toda hora, de plantão, e eles precisam de roupas, que sequem mais rápido, também, né, tem vestido forrado, que a pessoa anda, e o fogo sobe, é, isso acontece, por alguns motivos, primeiro, esse vestido, pode estar muito justo, né, e está subindo, ou esse forro, de repente, não está preso, na roupa, tem algumas peças, que são feitas, e os forros, são colocados soltos, né, são colocados, só de repente, só na parte de cima, a pessoa está andando, o forro está subindo, então, quando você faz uma peça forrada, é interessante você prender, o teu forro, em cada pontinho, que você puder, que tiver, você vem prendendo, para que não aconteça isso, com o cliente, de aqui em Salvador, não tem tecido drapeado, nossa, é, será, nem nas lojas mais bacanas, daí, que coisa, né, viscose, serve para gordinha, claro que serve, por que não, serve sim, é um tecido leve, tem um caimento perfeito, né, dá para usar tranquilamente, é, amando, por como as regras das coisas, está sendo presente para mim, que bom, que bom, Fabiana, Fabia, beijo, não quero bolo, só tecidos, cacá, quando a cliente, eu posso usar o corpete de noiva, quando a cliente é, é cheia, posso usar o corpete de noiva, sim, pode usar, qual o melhor tecido para fazer saia midi, gente, como eu falei, saia midi você pode fazer com todos, com crepe, pode fazer com jeans, pode fazer com brinho, pode fazer com sarja, depende do efeito e do modelo da peça, né, nem da saia midi, porque saia midi tem várias, mas tem saia midi reta, tem saia midi godê, tem saia midi evazê, né, então tem vários tipos, saia midi com prega, igual essa que a gente fez semana passada, então depende do, do modelo, tem jaleco de oxford, oxford tem, eu não suporto oxford, é, oxford é um tecido, eu amo ou odeio, mas ele tem uma vantagem, ele é barato, então, por mais que você ama ou odeia, ele chega no bolso de muita gente, que às vezes não pode pagar, e consegue fazer uma roupa bacana e usar, entendeu, então assim, vale a pena a gente pensar nisso, assim como tem outros tecidos baratinhos, que as pessoas usam, né, são pessoas que não tem muita condição, para comprar muito tecido, e vai comprar aquele, então dentro do pior, o melhor, né, dentro dos piores tecidos, por exemplo, tá, foi convidado para uma festa, eu tenho um casamento da filha, imagina, uma pessoa que não tem condição, o oxford tá ótimo, vai fazer uma peça, vai ficar super glamourosa, né, não é porque o oxford você não sabe, por exemplo, os grandes estilistas, quando eles passam por alguns testes, nas grandes escolas, né, não só na Europa, em outros países também, o que que acontece, muitas vezes você vai fazer um, um vestido maravilhoso num papel, e aí, ah, porque papel não serve, né, então você tem que saber, aonde você tá, o que você é capaz de fazer, com aquele tecido, ele pode sim, não é muito bom, por conta da quantidade de poliéster, então ele termina sendo muito quente, né, ele esquenta demais, é, a trama, enfim, mas assim, desfia muito, né, é um tecido que desfia muito, então assim, ele tem o lado negativo sim, mas também tem seu lado positivo, né, como diz, é, nada é perfeito, né, mas também nada é 100% negativo, vamos lá, é, de um lote para o outro, tem diferença mesmo, sendo da mesma cor, sim, tecido de um lote para o outro, tem diferença sim, mesmo sendo da mesma cor, com certeza, meninas, uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que a hora já foi, é uma renda, ó, presta bem atenção, uma renda que tem um barrado, tá, eu cortei aqui, vê se eu consigo achar, minha pequena sainha miudinha, que eu tinha deixado aqui, um moldezinho miudinho, para vocês verem, só um minutinho gente, que eu fui juntando os tecidos, deixa eu ver se caiu por aqui, nossa, eu deixei minha sainha miudinha aqui, só um minutinho que eu vou lendo, e vou respondendo vocês, que era justamente para mostrar, ah, achei, ó, minha sainha, eu fiz uma sainha pequenininha, uma sainha com um quarto de godê, estão vendo aqui, ó, só para vocês conseguirem observar, e se atentar no detalhe, em relação a essa questão da renda, que eu vou mostrar agora, essa renda de barrado, muitas vezes, a gente vai fazer uma sainha modê, ou para uma madrinha de casamento, ou para a noiva, ou até mesmo que seja a outra parte, né, eu estou lendo aqui, vamos lá, não gente, essas aqui, eu tenho que ler vocês aqui, gente, só um minuto, eu tenho até que parar, é, é, tecido de um lote, verdade, eu não gosto dele, por questão de textura do Oxford, com certeza, ele é pesado, né, ele é quente, eu também, não é um tecido que eu também amo, não, hoje não podia assistir, Silvana, tá bom Silvana, que pena, minha amiga comprou um tecido, pediu para fazer uma blusa, para ela, o tecido era tão sintético, igual capa de guarda-chuva, não passava nem água, nossa, então devia ser tipo toalha de mesa, né, aquelas toalhas de mesa, que vem com impermeável, sabe, devia ser uma coisa dessa, né, eu uso a chita, para as minhas peças piloto, então, é, pois é, igual, eu espero que você falasse sobre o liso, qual o direito, quando a cor é igual, eu já falei, no cetim de elastano, o direito é a parte que é mais brilhosa, né, do tecido, e o avesso é sempre a parte mais fosca, mesmo não sendo um tecido com elastano, tá, e o terra que usava antigamente, ainda usam, qual o nome que usa agora? não entendi, não entendi, é, cheguei e já dei um like, a aula está muito top, obrigada, beijo, sou modelista, mas às vezes tenho dificuldade em fazer decote V, ombro caído, se fala aquele decote V que vem aqui, com o ombro caidinho, ah, tá, entendi, é, não é, não é, 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 é mais a prática mesmo, né, gente, ó, então vamos lá, que é para eu mostrar essa parte aqui, que o meu tempo já passou, para a gente saber, quando você vai fazer uma saia godê, que tem essa barra, que você comprou a renda, com a barra toda reta, você tem que pensar numa coisa, é, ó, deixa eu pôr aqui, que ela consegue ficar, você tem que, chegar assim para trás, ó, vocês conseguem até visualizar melhor a renda, quando você, o godê, o que que ele faz no godê, ó, ele não faz isso aqui, né, ele faz a volta, então você automaticamente, não vai conseguir cortar uma saia godê, em um tecido que tem uma barra de renda, por quê? Porque vai sair tudo torto, então você tem duas opções, para você fazer, ou você vai lá, faz, corta só a parte do meio, faz ela no tule, depois você tem aquela trabalheira toda, de aplicar as rendinhas, e, cortar a barra de renda toda, que é assim que é feito, na maioria das vezes, né, corta a renda toda reta, e depois você vem aplicando ela, até na barra do godê, eu estou até, é, devendo, eu estou com um vídeo desse, para fazer, para a gente mostrar, né, numa saia godê de noiva, colocando essa barra todinha, então, é, essa é uma das formas, a segunda forma, é você cortar essa saia, se você puder não cortar, num godê duplo, ou seja, cortar no godê, no godê mais simples, que você tiver, que seria, ou o godê simples, ou um quarto de godê, é melhor, por que que é melhor? Porque você precisa pegar aqui, ó, e colocar, ela é pequenininha, então, é claro que ela vai dar aqui, ó, na barra de renda reta, mas, se fosse uma saia grande, ela não daria nessa barra, então, o que que você teria que fazer? Você veria aqui, ó, cortaria ela aqui, ó, e você vai posicionar, dessa forma, aqui na barra, né, dessa forma, você vai cortar a saia aqui, ó, então, seriam duas partes, dependendo da roda, que você fizer, você, pode ser que você tenha que cortar, em quatro, e aí, você ter que colocar assim, no tecido, pra quê? Pra você aproveitar, essa barra de renda, que é reta, ela vai ser cortada, dessa forma, e aí, você vai costurar, aquelas outras partes, da saia, então, em renda, prestem atenção, não é muito utilizado, essa forma, é usado mais, esse formato, quando a gente está fazendo, uma saia, que tem desenhos, por exemplo, tem alguns tecidos, que vem com aquelas estampas, todinha na barra, setim, né, tem uns tecidos, que vem com aquele, floral bonito, e é aquela coisa toda, então, esse tipo de saia, é utilizado, esse tipo de corte, pra você conseguir, tá, porque senão, realmente, você termina, ficando perdida, ou, você é obrigado, a fazer uma saia, franzida, e muitas vezes, não é o que a gente quer, por quê? Porque a saia, franzida, a gente sabe, que vai deixar a cintura, como? Fofa, e, a saia, o bonito dela, é porque deixa a cintura, fininha, e ela só abre no final, né, então, vamos lá, o oxford é um tecido versátil, na minha região, usado para calça de uniforme, encontramos ele com 3 metros de largura, olha que bacana, com 3 metros de largura, gente, que ótimo, hein, André? Sim, é usado muito para uniforme, e é usado muito para fazer blazer e terninho, gente, muito usado, no Rio de Janeiro vendia demais, entendeu? Em muitas lojas, para quem quisesse, né, e para quem precisasse, vamos lá, isso serve para aquele problema, meu, né, professor, estampado, para cortar, sim, isso mesmo, Silvana, isso aí, serve para aquele, não entendi, Gigi, não entendeu o quê? Adoro essas rendas, bom, é muito importante explicar isso para cliente, porque muitas delas não tem essa noção, e você tem que explicar mesmo, porque muita cliente não tem, e tem as loucas que correm lá para correr para comprar o tecido e trazer para você, e quer que faça, e não vai conseguir fazer, ou não vai conseguir sair daquele jeito, então, você tem que entender dos tecidos, é claro que aqui eu dei só uma pincelada, porque não daria tempo para falar tudo, até porque tem muito mais coisa para a gente falar, e se deixar, se a gente ia ficar o dia inteiro aqui, como ninguém quer ficar o dia inteiro aqui, então, a gente está, é, a gente tem que dar uma pincelada, para vocês conseguirem entender, saber um pouquinho mais, e ao longo, né, de, da gente estar um com o outro, né, acompanhando, a gente vai conseguindo, é, fazer, dar outras informações, vamos lá, esse corte na renda que você não entendeu, peraí, eu faço saia de renda franzido para criança, ah, mas, você disse tudo para criança, criança é fofinha, é bonitinha, a gente põe franzido, enche com balãozinho, está tudo lindo, mas você tem uma mulher que queira ficar com uma franzida desse tamanho na cintura? Claro que não, tudo que a gente quer é realçar nossa cintura, realçar nosso, nosso quadril, nosso busto, né, a mulherada quer isso, então, você não vai fazer um franzido, vai ficar assim, ó, entendeu? Então, claro, alguns vestidos específicos, por exemplo, esse que a gente fez essa semana, aquele branco, ele era franzidinho, mas o que que ele tinha de charmoso? A parte de cima era justinha, né, ele era midi, entendeu? Tinha aquela parte da perna, aquela alça bonita, então, assim, um modelo ou outro, mas a maioria, não, não, não acontece, gente, vamos lá, Cássia, o que eu estou falando é que se essa saia aí vazia e a gente tivesse que cortar numa renda reta, está vendo como essa parte da saia, ela é arredondada? Então, não tem como a gente chegar e colocar o reto aqui, porque vai faltar, então, a gente tem que chegar bem no finalzinho, ó, para a gente conseguir cortar. Gente, isso aqui é um caso mais complexo, é coisa mais para vestido de festa, vestido de noiva, não é algo do dia a dia, mas é importante você saber. Não é uma blusinha, gente, isso é um vestido, um vestido Três Marias, longo, muito fofo, que já tem no canal também. Então, vamos lá, gente, nossa hora já acabou, é, sou nova no canal, Oi Clélia, seja muito bem-vinda ao canal, beijo no coração, e qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários, se eu não conseguir responder, eu vou estar respondendo logo em seguida. todas as peças têm que fazer um molde piloto? Vamos lá, quando você fala todas as peças têm que fazer um molde piloto, se você está fazendo uma peça nova, uma peça diferente, de uma modelagem diferente, você vai fazer uma modelagem diferente daquela, só que se você já tem a base de uma blusa ou a base de uma saia ou a base da sua manga, então isso tudo você já pode aproveitar para você fazer a sua peça nova, não precisa você vir fazendo do zero. Eu muitas vezes venho do zero para muitas pessoas que são iniciantes, mas eu também já fiz vídeo só a partir da base, só que muitas vezes quando a gente faz vídeo a partir da base, o povo fica descabelado, porque a pessoa, eu não sei por onde começa, então, é, por isso que muitas vezes eu parto da base, para a pessoa conseguir entender essa parte da base, mas se você já tem a base, é um grande adianto, não tem necessidade de toda hora você ficar mudando, mas uma coisa que é importante você ficar fazendo, é você conferir suas medidas, porque às vezes, passou três meses, quatro meses, seis meses que você tirou e fez a sua modelagem em base, você já pode ter engordado ou emagrecido, e aí você consegue fazer a sua peça e depois dar erro, então, não só a base, como fazer uma peça piloto é importante. Vamos lá que a gente está nos, nos 15 minutinhos da tolerância. É, não entendi essa questão do tecido, Marinette e quem, e Cássia, né, quem não entendeu, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre essa questão da saia godê, vou mostrar, tá, de repente quando eu estiver fazendo um vestido de festa, fiquem atentas, gente, no canal, que a gente explica, tá, e, vamos lá, beijo para todos vocês, até as 14, vamos lá, se usa aqui em João Pessoa, Paraíba, se usa Oxford para jalecos, fardas para hospitais, toalhas de mesa, jogos de cozinha, pintado, isso, usa para bastante coisa mesmo, né, beijos preciso sair, corre, deixa seu like até as duas, isso mesmo, meninas, professora, estou feliz de conseguir fazer calça do uniforme de trabalho da minha filha com seu molde, ai, que bom, gente, parabéns, parabéns, palminhas para a Maria, para a Miriam Hermes, que bom, obrigada, Cássia, vamos lá, vamos lá, ih, gente, atualizou, 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 chega atrasada, vai ficar salva, vai ficar salva essa live, você que é iniciante, qualquer dúvida, deixa sempre nos comentários que eu estou aqui respondendo, e a gente sempre tem live aqui, está tendo diária, 10 da manhã, depois 14 horas da tarde, eu encontro vocês aqui no canal, é verdade, sempre dá diferença nas medidas, por favor, continue fazendo da base, é, vamos lá, 10, 14, beijinho, gente, estou muito feliz, vou mostrar o outro canal, gratidão, piloto, ajuda muito, quando é o desenho, é importante, vou ir mais a lá, segura com a tela definitiva, com certeza, é muito bem, faz uma calça com elástico grosso na cintura, sou de BH, sabe o que eu estou para fazer, não é nem uma calça, eu estou com um modelo de um vestido com elástico grosso na cintura, assim, maravilhoso, gente, e o processo de você utilizar vai ser o mesmo, tá, no dia que eu estiver fazendo, porque eu estou direto, né gente, então, vai me acompanhando aí, você me lembra de perguntar, porque aí na hora eu te dou a explicação da calça, mas é praticamente a mesma coisa, vamos lá, que falta 3 minutinhos, hoje tudo bom, tem como aumentar o gancho de calça, cintura baixa, se a calça já está, se a calça está com a cintura baixa, para você não ter que fazer uma emenda lá embaixo, o melhor é você aumentar o cos, entendeu, porque aí se ela está lá embaixo tudo certinho, você aumenta o casco, eu acho que é mais fácil, né, tá, Rosa Loureiro de Portugal, beijo daqui de Braga, não esqueça o cinto ferrado, sim, a gente vai estar fazendo Maria José, pode deixar, meninas, beijo para vocês, até daqui a pouco, tá bom, então, toma seu café, janta, almoça, como que você tiver que comer, e corre, deixa seu despertador ligado, quando der 14 horas, para a gente terminar aquele vestido mega maravilhoso, que vai ficar excelente, gente, corre, se prepara para o seu fim de semana, gente, então, fui, beijo para você no coração, até mais tarde, para a gente ver como vai ficar aquele vestido, gente, lindíssimo, né, então, meninas, ó, beijo no coração, fui, se eu não te respondi, me desculpa, corre, deixa a sua pergunta lá, que depois eu vou responder você, tá bom, então, essa live vai ficar gravada sim, hoje vai ficar com certeza, ela não vai sumir daí, não vai desaparecer, nem que eu garre ela pelas pernas, mas ela vai ficar aqui hoje, tá bom, beijo para você, gente, fui,